Olá, Frânio e seguidores do portal de notícias Aconteceu e Poo, vejam só. Segundo o colunista Gustavo Assunção da revista Contigo, um vídeo do cantor Léo Santana está chamando muita atenção nas redes sociais. Isso acabou viralizando. Vejamos o teor desse vídeo na reportagem. O cantor Léo Santana surgiu revoltado durante um show e interrompeu a apresentação para pedir respeito para sua esposa, a influenciadora e modelo, Lori Improta. A gravação está gerando muita repercussão nas redes sociais. O show era realizado como parte do Festival de Verão de Barbacena no Pará. Foi então que ele cumpriu o protocolo e chamou fãs para subirem ao palco para dançar em uma das músicas. Mas uma mulher acabou passando do ponto. A fãs então fez movimento simulando uma penetração usando o microfone. Visivelmente incomodado, o cantor interrompeu a brincadeira. Parou. Aí já é falta de respeito. Eu sou casado. Respeita minha esposa, por favor. Disse ele. Léo Santana então pediu que ela se retirasse imediatamente do palco. O cantor chamou outra fã para a brincadeira, mostrando que considerou o comportamento da seguidora inaceitável. Vou terminar já pedindo seu comentário. Você concorda com a atitude do cantor? Caso queira comentar, fique à vontade. Desde já vou pedir para você, visitante, que ainda não se inscreveu em nosso novo canal Aconteceu Ipú. Contamos com seu apoio, siga e compartilhe, ative as notificações do sininho. Voltaremos a qualquer momento com outras informações. Grande abraço. O que é 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 o que